Fala aí, Games e Nerds! Aqui é o Logimax com mais um vídeo de Devil May Cry! É isso aí, bom galera, já tentei gravar esse episódio aqui, só que acabou não dando certo, meu áudio deu problema, nesses dias aí meu áudio acabou dando problema, mas eu vou continuar mesmo assim, eu voltei aqui no Safe Point, né? Então a gente parou aqui e eu vou tentar fazer bem rápido, porque essa fase é muito flashback, ela tem às vezes pouca ação, ó, pra você abrir essa porta e segurar E, e dar aquele machadado, e eu quero fazer o mais rápido possível, e eu vou também... Ó, os flashbacks, eu vou também... isso aqui não dá pra abrir por enquanto, eu vou também pular algumas partes que não são muito importantes, que a gente só anda, mas por enquanto vamos matar esses porcarias de demônio aqui, porque eles querem me matar, não, 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 eu sou o Dante, sou o Dante, sou o Dante, sabia? 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 Eu sou o Dante, não, não, não me mate, não me mate, aqui ó, seu amigo já tá... Vem, morra, 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 e não me deixe estocada, deixe estocada não é bom pra você, porque se você me deixe estocada você vai morrer, Tipo assim, ó, é assim que você morre, eu tô ensinando, ó, pronto, beleza, tranquilo, tranquilo, agora eu já tirei teu escudo, É só o TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT FATALITY. Flashback, flashback não. Lembranças. Esse foi eu... Eu lembro desse. SPARDA Você não me lembra, você não me lembra, você não me lembra, você não me lembra. Bom, essa parte aqui, primeiro que ela não faz sentido. E, bom, eu vou tentar passar ela, tipo, acelerar, fazer alguma coisa assim, porque a gente vai só ficar andando e tudo mais, beleza? Beleza, eu não fiz absolutamente nada, só cheguei até aqui, tá? Tipo, andando. E, acessório novo, uhul, legal. Isso é irado, olha o que isso faz, cara. Vem aqui! Simples assim, simples assim. Vem aqui! Get over here! Não, 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 não! Ah é? Vem cá! Vem cá, você não vai me matar, você não vai soltar bombas em mim, porque eu não quero que você solte bombas em mim. Não, solte! Não é você! Não solte! Isso, venha! Hahaha! Nossa! Flower skill, double kill e flower skill. Nossa! Tá! É isso aí! Galera, não se preocupe com essas partes que eu tô pulando, porque não tem nenhum segredo, é só você andar reto. Por onde vai ser, beleza? É porque se eu botar as suas partes ia ficar muito chato, o vídeo ia ficar longo com pouca coisa. Então eu não tô adiantando, pulando logo essas partes. Mas não tem nenhum segredo, só você andar reto por onde indica, beleza? Ok, então o que mais você tem? O que mais você tem? A água! Sparta! Eles estão aqui! Eles estão aqui! Eles nos encontram! O que do diabo aconteceu? Eu tenho que sair! Corre! Meu Deus, eu vou sair pra cá, você tá muito louco. Minha casa! Não! Não! Ah, tá, ele tem escudo agora. Eu tiro seu escudo, venho pra cá e eu te mato. Simples assim. Eu te mato, eu desvio da sua bomba, eu tiro seu escudo, aí eu tiro seu... Eu vou porque eu tô voando agora, eu morri, não! Aí eu venho pra cá, eu puxo ele de novo, mato, uso uma chave e acabou. Isso! Nem entendi o que é que eu fiz. Vem aí, como eles nos encontraram? Tá, turbosinho básico, tá encantão, isso. Vamos ver, vamos ver. Oh, mamãe! Isso é... Mamãe? Ela tá com cabelo vermelho, no original ela não tinha cabelo vermelho. eu acho que não né eu acho que não é eu acho que não é eu tô tentando falar com a minha mãe e você está me atrapalhando você está me atrapalhando que era um verde volte aqui eu não terminei volta eu não terminei você você não 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 me mate não você não vai conseguir matar vem cá vem cá eu não terminei volta volta não cuja isso me dê vida e não me bata não tá pensando que chore o que eu tenho que pô olha é uma coisa diferente desse pro original além das outras coisas é que a mãe dele em vez de ser humana eu descobri isso no vídeo passado que eu gravei não deu certo mas vez dela ser humana ao ver não é ela é um anjo o que é muito mais interessante cara filho de um anjo com o demônio é mais interessante faz ele ficar mais forte né tudo bem eu mato olha só olha só isso cara a gente pode usar tanto as armas do o pai dele como a da mãe isso é muito tirado volte volta volta eu tenho a mãe mãe eu tenho a alma da minha mãe bom ela é mais fraca porém ela consegue acertar uma maior pontinha nossa cara eu estou muito creito volta nossa que foi isso eu acabei de usar uma coisa que eu não deveria ter usado porque eu ainda não desbloqueei ela bom aquilo que eu quero ver aqui azul que eu fiz não desbloqueou ainda tá é porque eu acabei jogando tentando gravar aquela vez acabei jogando demais e e desbloqueou e nessa fase já tá desbloqueado ó mas não tem ainda por isso eu vou tentar não usar só tem esse aqui ha 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 vamo lá andando volta volta aqui bota aqui bota aqui bota aqui bota aqui meu deus aí eu vou ter que chegar até ali maravilha eu cheguei a duque hein a pra quem tá com dúvida é só você segurar aqui tá que ele usa aquela a a oice lá da mãe dele é você usa do pai mas não dá pra quebrar aqui então a gente usa a foice corta 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 nossa cara pode cortar mais rápido eu deixo eu quero chegar ali eu quero chegar ali nooo tudo bem eu volto tu 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 spiders spiders olha olha a luzinha luzinha nossa batman cara o cabelo dele tá bem clarinho nossa eu acho que era mais escuro bota é claro que eu sei o que tá em jogo é só eu eu tô no jogo aqui ó deve me crie hahaha eu sou muito engraçado cara ai ai 101 cara a gente vai virar o octobus Bom, é o mesmo esquema do outro, ó, só que ao contrário, em vez de você trazer o cara ou o objeto até você, você vai até ele. O que é interessante, são os opostos, anjos e demônios, eles fazem coisas opostas. Bem interessante, eu gostei mesmo, eu gostei bastante. Então, vamos lá. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Eu não sei cantar a música do Spider-Man. Beleza. Eu sou o Spider-Man. Não solta o quê? Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Eu não acabei com você, volta. Eu não acabei. Isso. Fica aqui. E agora, ó. Muito bom. Muito bom. Volta aqui. Combos, 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 combos. E combos. Spider-Man. Spider-Man. Agora, o contrário. Lucha. Ha, ha. Muito bom. Muito bom mesmo. Quase que eu caio aqui. Rola. 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 Quebra! 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 Quebrou! O que estou acontecendo? Volta ao vórtex. Ô mulher! Vórtex com lag de novo. O que estou planejando fazer com a sua mãe? O que estou planejando fazer com a sua mãe? Eu estou usando o get over direto. Muito bom, muito bom cara. Eu não estou entendendo o que estou fazendo. Meu Deus, eu estou apertando tudo que é botão. Nossa, que que é isso? Que frenético. Frenético. Kill, kill, kill. Olha, eu nem sabia mais que eu tinha uma espada. Posso fazer isso agora? Posso fazer isso agora? Posso fazer isso agora? Tira o escudo! Sai! Sai do escudo! Não, não, não! Escudo não! Escudo não! Volta aqui! Volta! Eu te matei! Ai, 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 ai! Que emoção! Olha um quadro! Olha um quadro! Oh, coitado do Esparta, cara! Nossa, parece um quadro de verdade! Eu lembro. Eu lembro da minha mãe. Eu lembro da minha mãe. Eu lembro da minha mãe. Ela me deu isso. Eu tenho um irmão também. Eu tenho um irmão também. Nós somos uma família. Eu não tinha ideia do perigo que nós estávamos. Os demãos nos encontram. Caramba! Quando eles deram... Eu vi ele. Ah, aquele cara do começo. Nossa, cara! Ela deu a sua vida para que nós possamos escapar. Caramba! E eu nunca esqueci o que ele fez para ela. Nosso pai, Esparta. Eu levou o meu irmão e eu. Ele separou isso. É o segurança entre os humanos. Escutou nossas lembranças para nos proteger. É por isso tudo foi branco. Até agora. Opa! Nossa, cara! Muito bom! Bom, só esperar um save point e já vou estar acabando o vídeo, tá? Porque... Ele deve estar meio grande. Não, 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 não! Spider-Man! Spider-Man! Cara, gostei de ficar... Spiders! Kill Spiders! Kill Spiders! Kill Spiders! Porra! Ah, tá. Pera aí. Olha! Save Point! Tá, mas eu vou continuar. Não! 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 Ah, tá. Vai! Pode ir! Pode ir! Eu deixo! Tá ali! Ai, 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 ai! Vamos logo! Isso! De novo! Por favor! Não! Mas tá bem ali! Tá bem ali, cara! Por quê? Ai, ai! Ah, tá. Eu não posso pular. Ah, é! Eu esqueci esse detalhe! Vem pra cá! Vem pra cá! E agora eu vou ir! Vem pra cá! Vem pra cá! Vai, Dante! 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 Corre! Corre, Dante! Cheguei! Vai! Puc-chã! Que estilo, vai! E aí! Vem pra cá! 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 Eu tenho que procurar você há um tempo muito tempo. Nossa, todo estiloso o Vêmio! Não foi bem assim, cara O que aconteceu conosco E além disso, eu quero saber quem é responsável por tudo isso Dê um favorito pra ajudar Se você é novo no canal Se inscreve aí Que eu vou ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui E eu espero que você goste Dê uma olhada lá no canal Nos outros vídeos, nas outras séries que eu faço E é isso aí, valeu, até a próxima Fui!